E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou procurando a ovelha, já estou vendo aqui ela de longe Meio estranho, está deitada Parecendo que algo aconteceu, como se estivesse doente Vou chegar aqui mais próximo, vou virar a câmera Assiste o vídeo aí até o final Olha pessoal, o borreguinho Está brava, viu? E agora, como é que a gente faz para pegar? O borreguinho provavelmente nasceu ontem, porque já está muito ativo Como é que a gente pega? Para mostrar Sozinho Pelo menos correu, né gente? A gente já percebe que está com saúde Só queria ver mesmo a questão do umbigo Eu não quis correr para pegar na carreira Porque Pode prejudicar Só estou, gente Que é interessante, viu? Quando não está parida É porque é o instinto do animal, né? Proteger o filho Mas quando ela não está parida Ela não é brava desse jeito Vai para o chiqueiro, entra, tudo Mas aí quando Quando pare Fica desse jeito A maioria das Das que já pariram aqui Ficam desse jeito Isso é normal Vai ali, ó Vê Vou dar a volta ali por cima Para ver se ela se junta Ou vai lá para o chiqueiro Que é onde estão as outras Vê Não veja a hora, pessoal De perfurar o poço aqui, viu? E reza a Deus que dê água, né? Não adianta só furar Tem que dar água Vê Ó, o borreguinho já se abestalhou ali No meio das outras Sem saber qual é a mãe Acho que vai facilitar para mim pegar Vê 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 Ó, peguei, pessoal Peguei essa coisinha É um homenzinho, viu? É um homenzinho, viu? Ombiguinho está seco Vê 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 Puxou a ela A cabeça igualzinho Vê 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 Vou cunizar aqui no chão para ela Vê 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 A ovelha vem doida ali atrás. Vê se eu coloco ela pra dentro ali do chiqueiro, pessoal. O borreguinho nasceu hoje, viu? Ela vem aqui atrás. Toda amorosa. Agora já vai aqui, ó. É, pessoal, não é fácil não, viu? Tem horas que o bicho dá um trabalhozinho. É assim mesmo. Eu já sabia, eu vinha falando pra vocês em outros vídeos que em qualquer momento eu ia chegar aqui e achar ela parida. Se ela entrasse ali naquele espaço, pessoal, era bacana demais. Ela vai entrar, ó. Ó, gente. Pela porteira, se ela entrar, as outras saem. Vou botar ela pela outra... Pela porteira aqui. A expectativa é de que ela pule lá. Vamos esperar um pouquinho. para a gente ver se ela vai entrar. Ó, entrou. Deu certo, viu, pessoal? Graças a Deus. Pegar a ovelha agora, né? Dar uma olhada se não... Se não pegou o bicho. Na parte de trás da ovelha. Olha, ela está aqui procurando. Muito amorosa ela. Já está amamentando ali, ó. O levoeiro está subindo, gente, ó. Será que tem chuva para a gente daqui a pouco? Tem outras aí que estão bem prenhas já. Logo, logo estão parindo. Esse borrego aqui, ó. Esse borrego lindo, ele. Já nasceu aqui. Depois que eu trouxe elas. Fiquei com elas uns dias na cidade, né? Dando uma comida diferente. Diferenciada. Coloquei uma raçãozinha de crescimento aqui com milho, pessoal. Misturei um pouco de milho também. Coloquei para que está parida. Para dar uma amansada nela, né? Já que ela está parida. Borreguinho jovem ainda. Ajuda também a chegar um pouco de leite. O correto seria a de engorda, tá, gente? Para o animal que está em lactação, seria a de engorda. Mas... Como eu não estou tendo aqui a de engorda, a de crescimento vai também. Tenho que arrumar mais um coxo, porque agora aumentou ela também. E aí ficam disputando. Olha como é que fica. Comida nesse daqui, mas elas só querem ir disputar a comida lá. Isso é coisa do animal mesmo. Aí fico lá, brigando. Agora tenho que arrumar outro coxo. Bom seria se fosse um cano, né, gente? Você bota um cano de 150 já dá para... Para fazer, já dá para colocar. Para poder servir a alimentação. Porque aí você coloca espalhado de fora a fora no cano e aí eles vão comendo ali. Não tem o que ficar brigando. Desse jeito aqui ainda corre até o risco de derramar. De jeito que eles ficam brigando. Perigoso. Graças a Deus, a ovelha e o borreguinho estão bem. Não tem problema nenhum, graças a Deus. Já fui, já olhei ali. Ombiguinho já está até sequinho, bem sequinho já. Tempo quente assim. Bacana demais. As outras estão por aqui. A outra já estão se deslocando. E aí eles terminaram de comer, eu abro a porteira e vão para o barreiro beber água. Pessoal que não deixou o like no vídeo, deixa aquele likezinho aí para estar fortalecendo o nosso canal. Divulga o nosso canal aí com outras pessoas também, para estar ajudando no crescimento, isso é muito importante. Como eu já disse a vocês, tem um segundo canal aí que é o Filho do Nordeste, se inscrevam lá também. Tá certo, gente. Tá certo, gente. Bacana demais. Só faltou muita chuva esse ano aqui para a gente. Para estar o verdão aqui. Como eu disse a vocês, essas ovelhas aqui, eu trouxe do sítio do meu pai, há um tempo atrás. As coisas lá também não estavam muito boas. Já choveu. Ainda ficou algumas lá. Com quantidade boa, eu trouxe essas aqui porque eu achei que aqui ia ser bem melhor para elas. Lá não tinha chovido. E agora também eu não quero levar elas mais para lá não. Tempo de furar o olho. Ô, borrego. O bicho está só crescendo, viu? Está só crescendo, né? Bichão. Vai entrar, ovelha? Lá de fora querendo entrar para comer da ração também. Então é isso, gente. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, que deixou seu comentário. Muito obrigado mesmo, que Jesus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.